A história do nipo brasileiro na imprensa tem nome e sobrenome. José Amashiro foi o grande nome que abriu essa vereda. Quando nada existia, ele foi no peito e na raça. E com muita dedicação, com muito talento também, claro. Isso eu estou falando dos anos 40 e pouco. Não havia, não há notícia de nenhum jornalista de origem japonesa em nenhuma redação, salvo fotógrafo. E isso havia muitos. Mas redator ou repórter passou a ter dois da mesma família, no caso José Amashiro e o Hideo Onaga. A gente morava numa vila que existe até hoje, aliás, mas que naquela época servia de moradia para famílias de refugiados da guerra. Isso foi muito bom de um certo ponto de vista, porque me permitiu ter essa multiplicidade de contatos. Então, eu acho que tive uma infância dentro do possível, daquele nível de classe média baixa, bem baixa, muito rica. E eu atribuo a isso o fato de me transformar em jornalista. Quando eu era criança, a primeira profissão que eu quis ser era astrônomo. Eu adorava, tinha um telescópio, comprava um trem de sacrifício e ficava à noite vendo estrela, notando estrela, olhando carta celeste. E eu fui fazer um curso técnico. A Federal é uma escola gratuita, meus pais não tinham dinheiro para pagar um bom colégio. Eram um dos melhores colégios de São Paulo, era um colégio técnico. A referência é que eu morava no Campo Limpo e estudava no Paris, na Zona Norte. Dava duas horas para ir e duas horas para voltar todo dia de transporte público. Lá na Federal eu participava de coletivos, de grupos. Então, tinha um monte de coisa que ia acontecendo que eu ia participando, eu ia fazendo, fazendo curso de fotografia, fazendo curso daquilo. O que é interessante é que, por mais que a minha aptidão natural fosse muito na matemática, eu tinha uma segunda aptidão, que era a questão de comunicação. Eu comecei na década de 1960, onde também eram muito raros. Não me lembro de cruzar com algum, não sei, assim, antes ou logo depois disso. Os jornais aqui em São Paulo continuavam sendo dois, né? Era o Estadão e a Folha. Eu ainda vi A Última Hora, que era um jornal de linha popular, que foi a minha porta de entrada no jornalismo. E, por acaso da história, eu entrei lá no dia 1º de março. No dia 31 de março, veio o movimento militar, né? Eu cobri guerras, né? Quando eu estava no Timor-Leste, inclusive, eu tive que entrevistar a Xanana Guzmão, que era o líder da resistência timorense. E que depois tornou presidente do país, quando eu fui libertado, e o Timor ficou livre. Eu, para entrevistar na cadeia, a resistência timorense me fez uma identidade falsa. Uma identidade falsa para eu poder entrar na cadeia em Jakarta, na capital da Indonésia. Então, tiraram minha foto, botaram um nome timorense. Por quê? Porque eu pareço com o local. Então, na verdade, eu posso dizer que, do ponto de vista do meu trabalho, mais ajudou o fato de eu não parecer com o ocidental tradicional do que com o que eu parecesse. E o fato de ser mistício, porque se eu fosse, por exemplo, igual meu pai, meu pai é filho de japoneses, né? Então, meu pai tem um rosto japonês. Agora, o fato de eu ser mistício, eu fico parecendo com mais cidadãos do mundo. Em 1966, eu já tinha feito a cobertura de um congresso, e que teve alguma repercussão. O dia em 1967, eu tinha sido designado pela coordenação da Uni para fazer a cobertura. Eles não permitiam mais nenhum jornalista. Então, eu produzi o texto que rendeu não apenas a última página do jornal, que era a página nobre na segunda-feira, como um editorial do jornal absolutamente tirando o sarro do governo. Por quê? Um único repórter, por sua competência, conseguiu entrar no congresso, cobrir o congresso durante três dias, sem que ninguém da polícia sequer desconfiasse dessa reunião de 300 estudantes. Acabei recebendo advertências de colegas meus, que eu sabia que eram ligados ao DOPS, órgão de polícia política, de que eu estava na mira das autoridades para eu me cuidar. Não tinha muito o que fazer. Seja o nome e meu nome, eles não são facilmente esquecíveis. Se fosse o blog do Moreira, o blog do Souza, o blog do Guimarães, o blog do Fagundes, sei lá, uma coisa assim, as pessoas poderiam falar assim, tá, eu me lembro, mas o blog do Sakamoto é uma coisa que realmente fica por causa da sonoridade do nome, da diferença do nome. Olha só, é um japonês falando isso, aquilo, aquilo, outro. E é um japonês que é facilmente reconhecível. Então, por conta disso, eu apanho, sou cuspido, sou xingado na rua, em ambientes públicos, por pessoas que não sabem habitar democraticamente o mesmo espaço. Você acaba sendo também objeto de curiosidade no início, de suspeita depois e de observação pelos órgãos de inteligência, né? Imagino que essa observação acabou sendo mais severa, né? Mais fechada e eu acabei sendo preso em 68. E junto com um grupo de jornalistas, mas na verdade o alvo era eu, não eram os outros. Isso, na verdade, mostra também que o jornalismo é virou o alvo no meio desse processo e jornalismo muitas vezes é uma profissão de risco em uma sociedade polarizada como a nossa. Eu adoro jornalismo, eu amo jornalismo, mas eu não acho que o jornalismo, ele é uma... ele precisa ser... ele tem que ser um fim em si. O jornalismo pode ser um instrumento. Nesse caso, eu acredito no jornalismo como um instrumento de efetivação dos direitos humanos. Quer dizer, eu acho que o jornalismo, ele não vai morrer, tá longe disso, mas ele passa por uma situação de transição que vai exigir muito tempo e reflexão pra ser resolvida, né? E não sem o custo de muitas... muitos empregos, né? O jornalismo não vai morrer, o jornalismo, ele vai se reinventar em vários processos. Eu acho que nós vamos ter um sistema que é um sistema que vai conviver com conteúdo produzido por veículos tradicionais ainda, que vão conseguir sobreviver, vão conseguir fazer a transição de sobreviver, mas por veículos médios, pequenos, por pessoas com seus blogs espalhados, vai ser um arquipélago com ilhotas, ilhas maiores, ilhas continentais, sobrevivendo nesse processo. Música 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 Música